Aquele jovem foi subindo a escada vagarosamente, a cabeça baixa, os braços largados, bem desanimado. Ele estudava teologia na parte da manhã e alguma coisa o estava perturbando. O professor, vendo o jovem subir a escada com aquele desânimo, o professor deduziu imediatamente que o moço precisava de ajuda e esperou que o aluno chegasse mais perto para cumprimentá-lo e dizer Está tudo bem? E o aluno de teologia disse Não, professor, estou desanimado. Eu acho que vou parar o curso. Por quê? O que está vendo? É falta de dinheiro? Não está conseguindo pagar a mensalidade? Não, não é isso não, professor. É que eu estudo, eu estudo, eu estudo e nada entra na minha cabeça. Eu acho que eu não tenho chamada de Deus para esse curso. Eu acho que eu não tenho inteligência para esse curso. Eu leio a Bíblia e em seguida esqueço tudo. Por isso, professor, eu acho que eu vou parar de estudar teologia. E o professor, que já era muito experiente, disse para o jovem aluno Olha, eu compreendo perfeitamente o que está acontecendo com você. Isso acontecia também comigo Até que eu aprendi a lição do cesto de junco Que lição do cesto de junco? É, eu aprendi a lição do cesto de junco E vou ensinar para você também. Olha, eu até deixo um cesto ali Para dar essa aula de vez em quando. Pegue aquele cesto de junco Aí, o aluno foi lá atrás E pegou o cesto de junco Que estava encostado Cheio de sujeira Ele até deu uma sacudida Mas a sujeira estava grudada no junco E ele levou o cesto até o professor E o professor disse assim Agora, desça a escadaria Vá até o poço lá embaixo E encha esse cesto de água Aí o aluno foi Desceu a escadaria Tirou um balde de água do poço E despejou no cesto de junco E veio trazendo, subindo a escada Mas quando ele chegou lá em cima Onde estava o professor O cesto de água estava vazio E o professor disse assim O que você aprendeu aí? E o aluno disse Eu aprendi, professor Que um cesto de junco Não retém a água É, mas não é essa lição não Vá de novo lá embaixo E encha de água Esse cesto de junco Aí, ele foi Encheu o cesto de junco E veio trazendo Toda aquela água pela escada Mas à medida que ele andava A água ia escorrendo Pelos vãos do cesto de junco E quando ele chegou lá em cima O professor disse O que foi que você aprendeu? E ele disse Que a água vaza no caminho Está quase aprendendo a lição Vai meu filho Vai lá de novo E enche esse cesto de vime Com água Ele foi Encheu com água Aquele cesto E veio trazendo O mais depressa que podia Mas não adiantou Quando chegou lá em cima O cesto de vime Estava vazio outra vez E o professor perguntou O que foi que você aprendeu? Professor, continua aprendendo A mesma lição O cesto de junco Não retém a água Toda a água vaza Então, meu filho Desça outra vez Encha de água E traga aqui Aí ele foi O professor estava bravo Puxa, mas será que eu sou tão burro Assim que eu não estou aprendendo a lição? Aí ele foi Encheu o cesto de vime De água E voltou correndo Mas mesmo assim Toda a água escorreu No meio do caminho O que foi que você aprendeu agora? Aí ele ficou Olhando para o cesto Olhando, olhando O professor disse Você não repara nada não, meu filho? Ah, reparei sim, professor Reparei que o cesto de vime Está limpo Ah, agora você aprendeu a lição A água é a palavra de Deus A água nos purifica Nem sempre nós conseguimos Reter toda a palavra Mas quanto mais você lê Quanto mais você estuda Ainda que você não se lembre de tudo A palavra está te purificando Vai, meu filho Agora, leia o que está escrito No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3 E o aluno de teologia Abriu o seu Evangelho e leu Jesus disse Vós já estáis limpos Pela palavra que vos tenho falado Entendeu, meu filho? É isso aí Quanto mais você estuda Quanto mais você ouve Quanto mais você lê Mais a palavra te purifica Ainda que você não se lembre de tudo O tempo todo Não se lembre de todos os versículos Mas certamente a palavra está produzindo resultado na tua vida Porque a palavra, quando vai Prospera naquilo para o qual foi enviada E certamente faz Tudo aquilo que agrada a Deus E o aluno ouvindo estas palavras Ficou tão animado Ficou tão feliz Que entrou ali na sala de aula Continuou se dedicando a aprender a palavra de Deus Estudou teologia E se tornou um grande pastor Um pastor que mais tarde Também estava ensinando a aula do sexto de junco Você aprendeu esta lição? Leia a palavra Medite nela de dia e de noite Ainda que você não se lembre de tudo Esta palavra está purificando a tua vida E o próprio Senhor Jesus está te dizendo Você já está limpo pela palavra Eu te tenho falado